Fala Leão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Amanda Belen Tarot. Se você não é inscrito, inscrita, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. Pega aquilo que realmente você sentir que é para você, o que não ressoar, solta para o Universo, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal e na leitura mensal que já está disponível aqui também, ok? Vamos lá, eu vou estar abrindo nessa semana com o Espírito Animal, Animal Spirit. Vamos ver o que a gente tem. Leão, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Eita! O Corvo, que a gente tem energia de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Eita! O Bagalume, muito forte energia de ar aqui. A Tarântula, energia de fogo. Ares, Leão, Sagittário, energia de vocês. A Fênix, no fundo de deck, Leão, tem alguma ideia brilhante aí, tá? Vocês vão ter alguma ideia brilhante. Essa ideia, ela pode estar correlata à parte material, à parte profissional, mas ela vai mudar o rumo das coisas aí. Essa ideia que você tem vai mudar o rumo das coisas, tá? E quando eu falo coisas, pode ser você saindo de um lugar, indo para outro, pode ser você estando no mesmo local, mas iniciando um projeto. Tem alguma ideia? Eu sinto essa energia do Corvo, né? Que o Corvo é um mensageiro da espiritualidade mesmo. Ele vem trazer mensagens. Pode ser através de uma intuição. você recebendo uma mensagem intuitiva aí, né? Sabe quando a gente acorda com algum insight, com alguma percepção diferente, né? Ou você já tá com aquele projeto engavetado, mas aí você desengaveta ele. Algo assim, você fala, opa, hoje que eu vou fazer tal coisa. Tem alguma ideia aqui brilhante que vai fazer realmente aqui, ó, vocês renascerem. Do que que a gente tá falando, por favor? Leão. Se a serpente, serpente d'água, serpente marinha. Eu sinto essa energia da serpente marinha como uma energia de predestinação, assim. Você pode fugir, você pode ir para tal lugar, você pode... mas essa situação volta para você... Tem uma coisa de fertilidade aqui também, de crescimento, de proteção, tá? A estrela do mar, o pavão, tá? Então tem essa estrela do mar com o pavão, é como se você, ó, elefante, o urso e o lobo. É como se você tivesse uma oportunidade de liderar alguma situação, né? De estar à frente de alguma coisa. E eu não falo assim, à frente de todos, né? Mas você tendo um diferencial, né? Então vamos supor, ah, dentro da minha cidade, todas as pessoas da minha área fazem tal coisa, especificamente. Mas eu quero inovar, eu quero fazer algo que ninguém nunca fez. E aí talvez você mude de cidade, mas seu nome fica marcado naquele bairro, na cidade. Sabe? Então tenha, assim, alguma ideia, ó, o leão, que vocês vão ter, que vem te trazer uma mudança de caminhos mesmo. E não é assim somente uma oportunidade, ó, alguém me trouxe uma oportunidade. Eu sinto que isso até acontece, mas é um complemento de algo que você já estava imaginando aí, tá? Tá? Interessante. Vamos ver com o tarô da luz. O que mais que a gente tem? Vou beber a minha água, que está muito quente. muito quente. A luz tá abafada, não tá? Aqui pelo menos não tá aquele som, mas tá um abafado. Vamos ver. Então é como se é assim, olha, leão, agarra essa oportunidade que vocês vão receber aí, entendeu? Pode ser alguém apoiando a tua ideia, né? Às vezes você tem uma ideia, mas você não tinha apoiadores, não tinha parceiros, né? Se for dentro da área material, profissional, agora você vai ter, tá? O que mais que a gente tem? Leão. O imperador, aqui a gente tem a figura do pai, mas esse pai aqui tá me remetendo também ao pai no sentido espiritual. Aqui a gente tem a imagem de Jesus, no caso, né? Mas pra maioria a gente tá falando de um pai mesmo, tá? O que mais? Engraçado, tá vendo? Muito uma coisa espiritual, porque olha só. A gente tem um corvo que eu falei lá no início, que é uma energia do mensageiro, e a gente tem a energia do pai. Então, gente, pra alguns, se for alguém que já desencarnou, é o próprio pai te dando esse direcionamento, um avô, pode ser um avô também, mas pra outros é um guia espiritual aí, que você tá sendo, ou você tá sendo direcionado a se conectar com esse guia, tá? Você pode receber uma mensagem espiritual desse guia aqui, específico, né? Pra se conectar com ele, porque ele vai te dar um direcionamento, ou você tá sendo levado, levada a se conectar com essa entidade aqui. Três de espadas com a energia da clarificação, aqui. Vamos entender melhor. Alguns vão entender, através dessa conexão, pode ser uma conexão com religião, tá? Às vezes vocês vão em algum local, se conectam com alguma, não sei, estão conectados aí com alguma religião, né? E aí, sabe quando uma entidade, se for dentro de centro, não sei, vocês vão receber aqui uma confirmação, ou uma percepção sobre, por exemplo, um pai que não tá mais aqui. Por que que por tanto tempo, fulano, eu carrego essa dor aqui dentro de mim, esse sofrimento, eu tenho uma angústia que eu não sei explicar, ou eu sinto que eu preciso sempre fazer isso pelas pessoas, eu sinto que eu sempre preciso estar à frente, assim, pra ajudar as pessoas. Por quê? Sabe? Então, tem uma coisa aqui de missão, tem uma coisa de propósito, mas eu sinto mais que é uma questão de missão, que você vai descobrir do porquê que você tem que estar fazendo exatamente isso que você tá fazendo, ou ir pra essa situação. O louco, a iniciação, o que que a gente tá falando? Dois de paus, é, embaixo da tarântula, sair de cima do muro aqui, tá? Tem uma coisa de sair de cima do muro, existe um chamado grandioso de verdade pra você sair de cima do muro, tá? Referente a alguma questão, talvez familiar, você entender algum aspecto da tua família, com pai, com avô, com tio, que pra alguns não está mais aqui, para outros, não tem nada a ver com isso, mas é você recebendo um chamado do seu guia espiritual pra se direcionar pra uma nova situação, mas existe esse três de espadas. Então, esse três de espadas é um corte que vai acontecer, é um sacrifício que acontece, né? Então, assim, por exemplo, você vive às vezes com seus pais, né? E você tem uma ligação muito forte com o teu pai especificamente. Eu vejo que vai ser necessário esse vínculo aqui ser cortado. ou você não supera a perda de alguém, tá? Tem uma coisa de não superar a perda de alguém. Agora, você vai ter uma motivação, né? Você vai ter essa força necessária pra superar uma situação aqui. Rei de terra, o arquiteto, sete de terra. Contemplação, o caminho, novamente, exploração, página de copas, dez de paus, exatamente. Pessoal, aqui tem uma partida, tá? Eu não vou falar, nesse caso, eu não senti nada referente ao desencarne, não. Não, nada referente a isso, tá? Até o momento, eu não senti nada disso, mas eu sinto que vocês vão ter que fazer um sacrifício aí de deixar uma situação, deixar alguém, alguma coisa, que, assim, não tem jeito, sabe? Você precisa recomeçar longe desse contexto aqui, tá? Vamos ver com o... Tarot, é... African American Tarot. Tchau, 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 tchau. Leão. Leão. Aqui a gente tem a energia de Ares e Sagittário. Leão. O Imperador tá aqui, por favor. Olha aí, falei. Ai de espadas. Eu tô falando. Pagem de Ouros. Você tá recebendo uma oportunidade de curar alguma ancestralidade tua. Essa oportunidade, ela pode vir através do profissional. Nossa. Só foi eu falar. Oito de Ouros, através do teu profissional. Tem alguma dor, sete de espadas. Tem alguma dor, tem algum sentimento aqui de incapacidade, de não consigo crescer na vida, não consigo prosperar, não consigo... Porque é uma relação mal resolvida com uma figura paterna. Entendeu? Então, assim... Às vezes você é até bem resolvido com alguém que não tá mais aqui. Ou decidiu perdoar uma pessoa, enfim, que te fez muito mal. Só que você perdoou, mas você não co-criou uma nova... Não tá conseguindo co-criar uma nova realidade porque você não viu uma oportunidade. Então, aqui eles estão falando o seguinte. Ouça a tua intuição aqui. Porque eles estão te enviando o tempo inteiro sinais pra você manifestar alguma coisa diferente na tua vida. Só que se você ficar se apegando aos fatos, ao que aconteceu, ao que fizeram... Você não vai conseguir. É o momento de estratégia. Eles estão falando isso aqui. Rei de copas, a morte. Mais um. O que a gente tá falando? A lei. Rainha de ouço. A gente tá falando de construção, gente. Aqui de matéria. De um crescimento material. De uma ideia brilhante, tá? Se for uma questão na área da saúde, tem uma cura aqui. Intestinal, rim. Principalmente essa parte intestinal, tá? Varize. Tem uma coisa disso aqui. Tem uma cura pra isso aqui. O Papa. Novamente uma figura masculina e uma figura de mentoria. temperança. A temperança. Três de espadas. Vou... Ai! Quase que cai. Três de paus. Ais de paus. É uma ideia que... Realmente, gente. Tem uma coisa aqui de superação. Um passado. Um passado cinco de paus. Eu acho que por muito tempo você... Viveu ou vive... Um pouco anestesiado. Anestesiada. Né? Querendo não enxergar essa dor aqui. Ou fingindo... Ah, não. Tudo bem. Superei. Só que assim... Às vezes você fala isso... Ou age de uma determinada forma... Porque você não sabe como resolver o problema. Então é que eles estão te enviando... Estão te dando uma força aqui... Pra você resolver. Porque você precisa resolver. Porque você tem algo grande a cumprir aqui. Você tem um trabalho bacana. Você tem uma prosperidade pra atingir. Você tem um negócio pra abrir. Você tem alguma coisa... Um caminho diferente. Mas acontece... Isso só de fato acontece aqui. Tá? Quando você consegue... Visualizar. Né? Expandir a sua consciência... Sobre essa dor aqui que você carrega. O Diabo. Eligir de Capricórnio. E um Cavaleiro de Espadas. Me dá mais um, por favor... Do que a gente tá falando. O Mundo. Então, novamente... Não pode ter medo de seguir em frente aqui. Esse Cavaleiro de Espadas. Tá me reforçando bastante essa... Essa nova... Essa vontade. Essa ideia. De encerrar um ciclo. Dois de Copas. Agora... Se é uma questão de relacionamento amoroso, gente... Eu acho que alguém vai embora aqui. E vai perceber que tava se mantendo numa situação por padrão. Há muito tempo, sabe? O louco. Ai. Eu vou falar aquela hora que caiu. Quatro de Espadas. Estratégia. Cavaleiro de Paus. O louco de novo. Pessoal, aqui é um momento, assim... De recomeço de vida. Seis de Paus. Pra alguns, isso envolve até local, tá? Local de cidade, país, estado. É uma energia de recomeço de vida. Eu não vou falar que vocês vão recomeçar em todos os aspectos possíveis. Ah, trabalho. Pra alguns, sim. É uma mudança geral. Mas alguma coisa vai te levar pra uma nova situação. Não pode ser na próxima Lua Cheia. Estou me falando isso aqui. Não vou nem tirar mais desse ponto. Dois de Paus. Muito claro. A torre. Ih. A torre vai cair aí, ó. Acabou. Finalmente. Pagem de Paus. Vocês vão seguir aqui a coragem de vocês. Os instintos de vocês. Vocês vão se aventurar. Seis de Espadas. Que é uma carta de mudanças, de transições. Vocês vão se aventurar aqui. Numa nova vida. Por isso que tem a tarântula. Que fala de escolhas de caminhos, né? Sete de Ouros. Mais uma. O que a gente tá falando? O Dependurado. É. Isso acontece. Essa mudança acontece porque vocês despertaram. Vocês não vão pra essa nova situação de olhos vendados, não. Vocês despertaram. Por isso que eu tô falando. Que nova situação que é essa, Amanda? Eu não sei o que que é. Gente, analisem muito bem. Porque aqui a gente pode falar de profissional. Transição profissional. De carreira. Vocês se questionando se você tá pronto pra migrar de uma área pra outra. Entendeu? As pessoas que você vai ter que deixar. O círculo de amizade que você vai ter que fazer. Você vai ter que deixar pra trás. A família. Então, assim. Tem uma análise profunda sobre esse seu novo caminho. Sete de Paus. O Eremita. Quatro de Ouros. E um Ais de Ouros. É. Pra alguns, isso aqui fala até de uma... De um caminho sozinhos aqui, tá? Sozinhos. Vamos ver com o... Pergunte ao oráculo. O Energia, por favor. Pense com a cabeça e sinta com o coração. E não o contrário. É, se você tá trocando as bolas aí... É um momento de racionalidade, tá? Não é um momento de muito sentimentalismo aqui, não. Celebre suas vitórias. Veja tudo que conquistou e alegre-se com elas. Gente, que leitura. O universo não pode entregar aquilo que não foi pedido da maneira correta. Reflita sobre o que quer e peça, agradecendo na certeza de que o que está desenhado na mente já foi preparado pelo plano maior. Então, antes de você tomar uma decisão, analise, de fato, as suas intenções referentes a esse contexto. Certo? Aqui pode ser uma transição espiritual também, tá? Às vezes, alguns saindo de uma religião, indo pra outra, algum nesse sentido. Certo? Ô, Leão, é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!